Música Bem vindos jogadores e jogadoras, meu nome é Thiago e esse é o Diário Plane em Alto, seu canal de Magic The Gathering Então estamos aqui para a terceira parte do primeiro draft de Kaladesh no Magic Online que nós estamos fazendo Eu criei a conta há pouco tempo no Magic Online, na verdade a conta tem bastante tempo, mas eu tomei vergonha na cara agora para começar a utilizar Para trazer mais conteúdo para vocês aqui, o Magic Online é bastante interessante para fazer conteúdo E eu estou querendo focar no draft, galera, nesse formato que eu tanto gosto, que muita gente gosta também Então eu fiz o draft aí, o vídeo vai estar aqui no card aqui em cima e na descrição também Eu fiz o draft, depois teve o primeiro game e esse aqui é o segundo game Esses são jogos de graça, aqueles jogos para novos players Então vamos começar aqui agora o segundo e último game desse primeiro draft de Kaladesh Vamos ver... eu perdi? Eu perdi Mas eu vou equipar, a mão está bem bonita Vou equipar E seja o que Deus quiser O último game foi um game bem legal Não vou dar spoilers, mas foi bem legal Olha, agora sim, nós temos uma mão boa, mão interessante Dependendo do que ele baixar nesse próximo turno A gente já vai com um elfinho aqui que dá três energias Hum... Preto e branco Provavelmente tem bastante criatura Bem... essa criatura é uma criatura boa Passou pela minha mão várias vezes Mas eu não achei interessante pegar Justamente por ela ter... Hum... Vigilância Por ela ter... só poder atacar Não poder atacar sozinha, né? Eu acho que eu posso botar aqui a... a... o... o elfo Porque eu ganho três energias Ele não vai poder atacar agora Porque se ele baixar alguma criatura vai baixar Enjoada A gente já guarda três energias aqui E aí no terceiro turno... no quarto turno dele Se ele atacar com esse bicho mais um Eu posso dar um champ block aqui E perder uma criatura 2-1 com uma 3-2, né? Tanto faz Aí ele baixou uma criatura boa também Essa carta passou algumas vezes Quando ela morrer você bota o marcador mais um mais um Na criatura que você controla Seria até interessante dar o champ block nela aqui, né? Se ele atacar com as duas Porque aí ele pode botar o marcador mais um mais um aqui Porém... ele não vai poder atacar Né? Ela não vai atacar sozinha Mas provavelmente ele pode baixar... pode baixar outra criatura no próximo turno E aí já complica um pouco mais as coisas Eu vou baixar... Tanto faz aqui o que eu baixar agora Eu vou baixar a cobra Eu vou baixar uma florete porque eu vou baixar a cobra agora E aí eu posso dar um... Toque mortífero pra ela, né? Vou baixar a cobra Eu vou passar pra ele Não me interessa... Não me interessa bater Não me interessa segurar um pouco mais o jogo agora E a tática do nosso deck é o seguinte É fazer diversas criaturas, né? E atacar com uma enxurrada de criatura Pra nossa sorte ele baixou ali o... Fast land Mas... A fast land veio um pouco... Slow Então acabou de sendo virada Agora sim Ele baixou uma criatura boa Que pode... é... boa não Eu já falei sobre essa criatura nos outros... Nos outros vídeos Eu não gosto dessa criatura Mas que em determinados casos Você pode... Ganhar vantagem com ela Ele não bateu Porque ele não quer perder as criaturas dele Mesmo... Ganhando ali De repente ficando com a criatura 3-3 Por isso que eu falo Essa criatura é uma criatura bem medíocre Bem medíocre Acho que uma boa agora É eu baixar no visionário E fazer dois servos Então vou botar bastante... Ahn... Corpo em jogo Pra poder trocar bastante com ele Eu não sei se pegar um... Um terreno agora é uma boa Eu vou... Pro visionário Na próxima a gente já pode baixar a besta E eu não vou... Eu... Eu quero ele... Uma criatura forte Eu quero... Eu vou continuar com a minha tática galera Porque se vier aquele nosso feitiço Que dá mais dois mais dois E vigilância pras criaturas É... Um grande trick né Vou manter isso aqui Agora se... Ele tá com três cartas na mão Vai comprar a quarta agora Se ele tiver alguma coisa Baixou a quinta lente Que é bom... Pra gente ele... Ficar comprando lentes né Mas também... Permite ele... Abaixar coisas fortes Vamos ver se ele vai atacar agora Ele não vai atacar Ele tá com uma tática bem defensiva também Ele não baixou nada dessa vez Ahn... Eu vou baixar a planície E eu não vou baixar meu arboquete agora Porque... Arboquete... Meu Deus... Não é esse o nome desse bicho É isso? Arborback Foi mal aí... Desculpa pelo vacilo Não é esse o nome do bicho Eu vou baixar esse bichinho aqui É um 03 Que bloqueia o roador Então eu posso bloquear os bichinhos dele ali Se bem que... Nesse caso seria mais interessante eu fazer ele um 4 Por que seria interessante fazer ele um 4? Ahn... Porque eu conseguiria bloquear esses dois bichinhos daqui sem morrer né Entendeu? Poderia dar um champ block com ele e mais um cervo Então eu perderia só um cervo e a gente mataria ele E a gente já tem bastante criatura né? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 criaturas em jogo e nós temos ainda mais 2 na mão E eu não botei o... A besta por quê? Ahn... Porque... Provavelmente tem aquela carta que custa 5 né? Que é instantânea Que destrói a criatura alva se você controlar o artefato você ganha 1 de vida Ou você ganha 1 de vida pra cada artefato que você controla Aqui galera eu vou preferir fazer ela com uma bunda maior Vou botar um computador mais um mais um Embora isso não vá de acordo com a nossa tática Entendeu? E por enquanto eu não vou atacar Vou manter a tática de também esperar ele A gente tem muito mais criatura do que ele Então... Ahn... Ele baixou mais uma lente Então ele tá comprando bastante lente Toda vez que ele vira o oponente perde 1 de vida e vem 1 de vida Então essa criatura é interessante para fazer o quê? Para tripular veículos Então se o deck dele tiver veículos vai ser um pouquinho ruim Porque ele vai poder tripular Essa criatura por exemplo é ótima para tripular o Skyskiff Mas... Não é boa para atacar Ele vai atacar o barra 1 Vou tomar 1 e ele vai ganhar 1 Mas essa criatura morre para qualquer coisa né? Ótima carta Ótima carta A gente tem agora aqui ó... Uma remoção Se bem que ele também pode ter aquela remoção né? A gente pode ter nessa criatura Eu acho que eu vou de Wild Wanderer agora Vou tentar forçar o máximo possível uma remoção dele Em alguma criatura Se ele tiver remoções ele não tem muitas remoções né? Vou tentar forçar uma remoção dele logo Claro que eu quero usar Vou pegar uma florestinha Pronto Nós temos uma mana em pé Para de repente dar mais 3 Mais 1 mais 3 Se precisar eu dar o toque mortífero aí Vou continuar não atacando Porque está com os terrenos todos em pé Se eu atacasse com tudo Eu gosto Eu gosto Eu gosto do combate Não gosto de jogar muito para trás não galera Mas é porque se vier aquele feitiço na mão Agora é praticamente um GG né? Vamos esperar um pouco Pelo menos mais alguns turnos Eu quero muito que ele jogue uma remoção Uma dessas criaturinhas aí Para eu poder baixar a minha besta Sem medo de ser feliz Isso aqui não baixou nada Parece que está Alguém está zicado aí Então eu não vou ficar segurando não Sinceramente Arbor back nele Para cima dele meu irmão Eu tenho certeza que vou tomar remoção Mas pelo menos O bom dessa criatura é que ela Se não for no lado você ganha 5 de vida Então meu amigo Ele pode destruir Pode remover Pode fazer o que ele quiser Porque pelo menos 5 de vida A gente já tem Na volta que a gente pode fazer Pode remover a criatura dele né? Pode bater Pode botar um mais um mais um no arbor back De repente Ou até mesmo na wild wonder Retirar esse Esse truce companion O ruim aqui é que tipo assim Temos duas criaturas muito pobres Mas que Essa aqui vai ganhar Vai ganhar vantagem Com qualquer Esse anão aqui vai ganhar Qualquer vantagem Qualquer coisa que morra Então vai Vai crescer né? Vamos ver o que tem que fazer agora Agora ele está com vantagem De cartas na mão né? Mas a minha vantagem de campo É muito absurda Nossa ele não está abaixando nada Então ó Não vou esperar mais não galera Acho que vou fazer essa Trigue de combate aqui Não sei se é uma boa Eu não sei o que a gente está esperando também Sinceramente Mas eu vou fazer esse trigue de combate aqui Se eu destruir essa criatura preta Ele pode botar um marcador mais um mais um E esse aqui bicho Pode ficar mais três mais três se ele quiser Ou pode ficar dois bichos Dois dois e um três dois Ou ele pode botar muito nisso aqui né? Vai ficar um quatro Um cinco E vai matar meu arbor aqui Meu arbor back Eu não consigo falar o nome dessa carta direito em inglês E tá nóis Então eu acho que eu Prefiro matar Apesar de ela não atacar sozinho né? Ela tem vigilância Eu prefiro matar ela Vamos jogar? Agora quem que seria uma boa jogar isso? Acho que no meu Nesse bicho aqui que ele não morre né? Vamos ver Vamos ver Vamos ver se é uma boa jogada Eu provavelmente vou perder o arbor back de qualquer jeito Porque ele vai dar Acredito que Essa criatura vai ganhar mais um mais um né? Ele pode bloquear duas com ela Ou essas duas Vai fazer alguma coisa Criaturas estão aprendendo Ai que migode meu amigo Que migode Eu respondo dando mais umas três aqui Para o meu bicho Deixa eu pensar Nossa ele vai matar muito o bicho meu Eu não quero perder sabe o que? A minha A minha cobra Minha cobra é importante Nossa eu vou perder muita coisa Que jogada Uma ótima jogada dele agora Ela vai até E eu tenho que escolher né? Eu vou guardar aqui O máximo que eu tenho 3 criaturas Em uma vez só Vai triggar ali Mas eu não vou Matá-la, né? Nossa, foi uma ótima jogada dele agora Acho que não é vantajoso pra mim atacar Deixa eu só pensar Se eu bater com a minha 4-3, eu acho que ele vai querer dar o... Pode champar aqui, né? Ele vai perder, vai tomar 2 Mas eu vou perder minha criatura, forte Se eu bater com tudo Ele vai conseguir remover muita coisa Eu vou poder dar um bloco aqui Um bloco aqui só já mata Não vai ser vantajoso, não vou passar Não vou atacar porque eu fui bigodado Nossa, essa jogada foi muito boa Eu não sei se eu boto... Vou botar porque se vier a minha cartinha de... É, meu fate 5 Eu tô esperando de repente Vamos ver, vamos ver É galera, por essa eu não esperava Isso foi triste O cara não vai fazendo nada, vai fazendo nada Você vai botando seus bichos, seus bichinhos Agora a gente sabe que contra ele É muito mais vantajoso a gente botar marcadores mais um mais um Do que fazer o servo, entendeu? Que bom que eu fiz isso aqui no... Nesse amiguinho aqui O que vai passar? Já tá passando Nossa, é um deck meio ponto É meio não É um deck controle, né cara? Agora acho que não vou segurar não Acho que vou bater com tudo Porque também... Vou ficar segurando pra quê, né? Vou perder meu arborback com certeza Mas enfim... Vamos ver o que ele vai fazendo Vou tocar com tudo Porque o meu jogo não é jogo de comadre, entendeu? Não gosto de ficar... Ele tem 24... Olha só, ele não jogou nada até agora Só eu basicamente que fiz as jogadas Não é o que eu queria, entendeu? Eu tô tocando com 5 Ele tem 4 Apesar de ser 4 criaturas fracas Mas ele... Pô... Tem 3 cartas na mão Pode dar combat tricks aí Com certeza ele tem Tá pensando agora o que fazer Ele pode ir, ó Nossa, ele não vai querer champar ali no... No arborback Vai tomar muito dano Ou será que... Ah, ele vai com certeza usar uma remoção no arborback Com certeza Agora tem que escolher a ordem Vou escolher esse menino aqui, né? Vou perder meu bichinho É a vida Aqui morre 2 Aqui vai morrer 2 Vai ficar 1 Ele vai tomar isso tudo aqui Mas acredito que ele não vai tomar Acredito que ele vai dar uma remoção no meu arborback Vamos ver Ó É agora Se virar terreno Chorei Se não virar Sorri Não virou É... Fiz males o menor, hein? Vou perder mais uma criatura Mas ele vai continuar tomando 5, 6, 7 Ok E aí? Só isso? Tomou 7 Tomou 7 Ainda estamos na vantagem O que nós não podemos agora é o que? É brincar de latifundiário, né? Porque agora ele tem uma criatura 3, 3 Uma 3, 2 Com 3 cartas na mão Card de vantagem é dele agora Apesar de eu ter uma criatura 5, 4 Ele pode blocar tranquilo na próxima Matar Mas aí seria 2 por 1, né? Já não é tão vantagem de eu atacar com o meu elfo Porque ele pode blocar com o 3, 3 dele Resolver tomar o 5 de novo Embora isso seja 1 Agora ele já está pensativo, né? Galera Ele já viu que está ali o 3, 25 Só que não sei Esse jogo acho que vai ser bem mais arrastado que os outros É aquilo É torcer para comprar, comprar e comprar Criatura, criatura, criatura Agora que ele usou aquela carta Eu não sei se ele vai ter outra daquela De dar menos 1 ou menos 1 Ai, ótima carta Nossa Vai trazer de volta a criatura o artefato Foi pro hashtag O que ele vai trazer de volta? O... 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 O cachorro safado aí Nossa Agora, meu amigo Agora ficou ruim pra mim Agora ficou ruim Pra mim Se eu não comprar nada Ui, não é que eu comprei É isso aí Estamos vivos ainda Agora é aquela Ah, fabricar e igualar o poder Eu acho que eu vou igualar o poder de criaturas Se ele mandar mais um negócio e decidir menos 1 ou menos 1 Eu vou perder 2 criaturas Mas se ele tiver uma remoção Uma remoção Uma spot, né? Uma remoção spot Eu vou perder uma criatura 4-4 Então Tá muito bacana Aqui seria ideal Fazer uma 4-4 Atropelar Esquecendo Foi uma jogada muito boa Mas continuo dizendo A tática do meu deck É de botar muitas criaturas E finalizar Batendo com todas elas Dando mais 2 Mais 2 Para elas Virou 4 Virou 4 Nossa Agora eu vou apanhar muito no céu Agora eu me arrependo de ter perdido aquele meu bicho Ah, mesmo de mal que ele botou um cerco, né? Então de repente Ele não quer bater porque ele não quer perder a criatura, né? Para ele atacar agora é dar poder de decisão para mim Nossa, outra Aí sim Aí fundral maravilhoso E agora? Agora eu acho que é uma boa Faz Tática é tática Então vamos lá Na nossa tática Tática é tática Vamos na nossa tática É aquilo, galera Um deck de draft Ele tem que ter sinergia, né? Então, assim Eu estou mantendo a sinergia do meu deck Ele pode dar uma remoção aí Global bonita Tirar o meu criaturo Vou perder 3 criaturas Se ele der menos um Agora ele botou uma carta bem legal Quando ele ataca Ele pode pagar 1 E dar indestrutível O problema é que eu vou sofrer muito Para essa criatura aqui Com voar, entendeu? Porque ele vai bater todo turno Com essa criatura voando E eu não vou ter muito o que fazer Ah Eu vou perder de 2 em 2 A minha sorte Que eu tenho 25 ainda, né? De vida Então eu posso tomar alguns ataques Como ele não deu mais um Mais um para aquele bicho ali Então vai ser De pouquinho em pouquinho E sim Aí sim A carta que eu tanto queria É... Nossa Vai ser... É... Não sei Não vai ser... Nossa Então esses dois bichos aqui atropelar Vai ser fantástico Fantástico Agora a pergunta é Espero mais um turno Ou não Ele tem uma carta na mão Que pode ser Uma que dá 3 de dano A criatura atacante Então ele pode matar um ser com o meu Ou esse sábio Que é mais inteligente Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 cartas Ele pode champar Essas 3, né? E aí vai ser Meio complicado Porque eu tenho 3 criaturas Que eu vou atropelar Então 2 vão ficar 5, 5 E uma vai ficar 7, 6 Ele pode champar com 2 E a minha morrer Mas aí Ele além de tomar 2 dano Além de me perder 2 criaturas Vai tomar bastante dano Agora O que são elas? Eu acho que eu posso esperar mais um pouco Ele pode blocar É porque ele tem as criaturas muito fortes, cara E se eu esperar mais um pouco também Pode ser que não dê certo 1, 2, 3, 4, 6 Ele tem 7 para blocar E eu acredito que ele vai querer E essa criatura vai ficar muito forte Porque muitas criaturas dele vão morrer Ai, cara Não vou te enganar, não Estou numa sinuca de vivo Bolada Boladíssima E aí, o que vocês fariam? Vocês esperariam mais um turno Para de repente botar mais servos E atacar com mais poder E vocês atacariam com tudo logo Ele só tem uma carta na mão, né? Ou de repente esperar, né? Para o próximo turno ele bater E eu vou esperar Eu já estou gastando muito tempo Isso não é legal Vamos ver Vamos torcer para o deck Eu comprei 3 cartas muito boas Em seguida A chance de eu comprar Nossa, aí complicou demais A chance de eu comprar Lende agora é muito grande Minha expectativa é que ele bata mais Do que com essa criatura com voar Mas não vai ser Não vai ser a verdade Não vai ser isso que ele vai fazer Com certeza Agora é torcer para a gente comprar Compramos uma cobra Não era o que nós queríamos Mas pelo menos A gente sabe que se ele bater com esse mastodonte aqui A gente bloca com a cobra E estamos bem Vamos esperar mais um pouquinho Vamos ver Nossa, esse jogo está um jogo de nervos Acho que é o jogo de quem segura mais os nervos Entendeu? Não baixou nada Está com duas cartas na mão Pode ser um combat trick Pode ser terrenos Vamos ver Você tem que continuar atacando só Que isso aí para mim também está bom Só precisa tomar cuidado Porque Ah, isso É, meu amigo Meus amigos No próximo turno é Atacar com tudo Nós temos agora 4, 5, 6, 7, 8, 9 Criaturas E ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 7, 8, 9 Criaturas Nossa, agora ele vai ter 11 criaturas Está muito tenso esse jogo, cara Muito tenso esse jogo A grande vantagem é que eu vou bater com vigilância Mas eu posso perder muita criatura Ele vai perder muita coisa também Mas aí É a hora, né É a hora Não vou adiar mais não É isso aí Já foi Vamos ver o que ele vai fazer É isso aí É isso aí que a gente vai ver agora Agora vai ser bem complicado Porque ele não pode escolher tomar tudo Eu tomar tudo não é uma alternativa Eu tenho 3 criaturas que eu vou atropelar E tem uma criatura que tem death touch Então ele pode dar um champzinho block na cobra Os cerros ele pode trocar legal Não sei se Se é uma boa ideia Já botou uma ali Já Certo Então é trocar um por um Sabia que ele ia fazer algo desse tipo Por enquanto estou na vantagem São 3 por 4 Mas não é uma vantagem muito forte Ele ainda está tomando aqui 3, 2, 4, 12 Aí começa a ficar bom para mim Mas acredito que ele deve botar alguma criatura ali Com certeza É isso que ele fez Entendeu Fez um champzinho ali Galera, acho que eu saí muito na vantagem Desse ataque Saí muito na vantagem Galera Ele não quer bloquear com aquela criatura Porque ele quer ganhar Todos esses marcadores Mais um, mais um O problema é que aquela criatura Não tem a atropelar Se ele bater com ela Ele vai bater com uma 10, 10 Olha lá Foi o que ele estava pensando Ele vai bater com uma 10, 10 Sei lá Uma criatura muito forte Porém Porém Ele vai bater com uma criatura muito forte Porém Eu posso champar tranquilamente Ele aqui ainda está tomando 5, 6, 7, 8 Galera Ele ainda está tomando 8 Isso é muito bom Acho que foi o ataque na medida Na medida mesmo É isso aí Não tem como muito o que ele fazer Foi a 5 de vida Não tem como muito o que ele fazer Essa é uma coisa feia do Mol Uma coisa mais automática É isso aí Estourou ali para botar um cervo Agora o jogo deu uma virada Mas vai acabar no turno Os escritores vão voltar Se eu quero antes Se eu perder minha prima Vai ser bem ruim Bem ruim Ficar só com 3 cervos 1 barra 1 Ele com 5 de vida Ele ainda pode Nossa Está de sacanagem Cara Ele está no artefato É criatura Meu amigo Meu Deus do céu Esse é um deck de reanimar Segunda vez que ele faz isso Ele ainda pode baixar Aquela criatura que volta Voltou bastante Como Não tem muito Fazer Rapaz Agora eu preciso fazer Você Comprar terreno Não é Nossa Quanto eu tenho ainda Sobrando no deck Meu riparian tiger Que é muito bom Tenho 6 de energia Para gastar com ele Ainda vai entrar mais 2 dele Eu tenho o meu próprio propeller Pioneer Que é o voador Tem esses dois cartinhos Que aqueles outros Também não são muito bons Vamos ver o que vai dar Bater Não é uma opção Agora Não quero perder Aquele Mount Rider Segue o jogo Segue o jogo Que a gente está Na boa vantagem E o negócio É a gente comprar Melhor do que ele Agora Como é que ele Nossa Se ele voltar Aquela criatura Que ele baixa E pega Um artefato Ou uma criatura Do cemitério Vai ser Nossa Dá para ver aqui Acho que Será que foi isso Que foi Caraca Foi ela mesmo Galera É Por essa Eu não esperava Enfim Mas está bom O jogo Está emocionante Apenas que o jogo Apesar de ele estar Com 5 de vida O jogo está Muito mais Para ele Agora Deu vigilância Eu vou ter que Xampar Tem muito o que fazer Se fosse Ele bateria Com ela E com a bloqueadora A tática dele É fazer o que É Bater 3 vezes Para tirar 3 servos E aí Sobrepor A criatura Entendeu É uma tática Boa Mas eu Ele não pode Bater com essa aqui Porque na volta Ele iria ficar Não sei Se eu desse Uma remoção Nele De repente Estou jogando Na segurança Ele Ai Complica Complica muito Complica muito Não comprar cartas Agora Complica muito E nessa altura De campeonato Não é a carta Se eu comprar Meu propelio Para o livro Isso não é boa Dois ataques Um ataque Ele vai ter que Xampar Isso não vai morrer Não vai morrer Não é o que eu falei Não é o que eu falei Tá complicado Se eu chamar com os três Eu vou tomar esses quatro agora Vida é recurso Eu não quero perder meus céus Porque se eu comprar Porque se eu comprar alguma coisa De repente posso fazer um XampiBlock melhor na próxima Entendeu? Matar ele Meu Deus do céu Meu Deus do céu Assim não dá Não dá Não dá Assim a gente morre Sem jogar O cara O cara está com quatro cartas Na mão do amigo Olha lá A gente não precisa fazer nada Cara Nada Ai ai Nossa Meu tempo está acabando Muito rápido Esse não Acho que não Reseta esse tempo Né? Eu acho que não Enfim Opa Aí sim Hein Seja feliz Agora dá pra fazer aquele xampi maneiro Cerro 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 Ok Saco de vida Saco de vida Nossa Nossa Essa vigilância dele Cara Essa vigilância Ele está acabando Com o meu E ele já tem Três cartas Na mão Lá vem ele Que palhaço Agora eu tenho a opção De dar o bloco Um Dois Três Quatro Perder Três criatruis Contra essa dele Será que é uma vantagem? Não essa Porque ele está Eu já sei O que ele está fazendo Ele está segurando Aquela carta Na mão Para pegar ela De volta Ah meu amigo Eu não vou Não vou cair nessa não Aqui ó Bloquei Nem vivo Como arrastar Esse jogo Só que eu vou perder De nada De nada De nada Nossa Cara Ai não tem muito O que a gente fazer Só chorar Porque qual é a tática dele Eu já li a tática dele A tática dele é bater Com o mastodonte E eu ir perdendo Minhas criaturas Uma a uma Entendeu? Até não ter nada Se eu der um Se eu der um block Bolado nele E matar a criatura dele Ele baixa aquela criatura Branca e preta Que busca a criatura Ou artefato Do cemitério E ai meu irmão Busca ele de novo E simplesmente Eu vou perder quatro De uma vez só Aqui pelo menos Eu estou atrasando O jogo dele E esperando Que ele fique Alguma coisa boa Pra mim Como o nosso Tigrezinho Aí sim Aí sim Vai tigreiro Seja feliz Meu amigo Não sei se Se atropelar Não é Pouca merda Não A não ser que ele tenha Um Remoção Seja remoção Aí meu amigo Chorei Chorei Ok Será que é no handstep Que ele vai atacar a remoção Acho que está com cinco De vida o amigo Não cara Se ele não remover Agora Eu tomo esses quatro E na volta Eu bato com tudo Porque aí vamos ter Um, dois, três, quatro Contra quatro Mas eu acho que ele vai baixar Após Ele vai baixar Alguma criatura agora Acho que ele não vai ficar Mais segurando aquela carta Na mão dele não Agora que eu baixei Se ele não tiver remoção Vou só falar Ai, ai, ai Nossa Não vou mentir pra vocês não Galera Narrar jogo Jogar e narrar É chato Né? Não é chato É legal Mas meu irmão Cansa Cansa um bocado Tô ficando tonto aqui Já E esse é o primeiro game Só, galera Esse é o primeiro game Só Ai Ih, agora Uma cobrinha Meu irmão Agora vem me atacar Agora eu quero Vê me atacar Ou você dá o removal Ou meu irmão Ou você vai ter que ser Obrigado a fazer A tua jogadinha safada Vai perder o mais tudo Antes Na volta Eu bato Vamos ver Ah, tá pensando Vai ter que dar um removal Pra que se o cartas tá mal, cara Vem ver aí Que amor Ah, cara Dá até raiva Dá até raiva Porque, porra Sem resposta nenhuma Entendeu? Pô, só de top deck Top deck Eu já tô com nove cartas Eu não vou perder Deveria conceder, né? Seria o mais certo Vou conceder, galera Conceder E esperar que no ano próximo A gente tenha uma sorte melhor Ai, caramba A prova é muita carga Muito terreno Vem aqui, velho Vem aqui, velho Vai ficar com os dois agora Quer ver como é que era isso mesmo Que ele queria fazer? Atenção Traz que só uma jogada, hein? Não tem alguma coisa Não tem uma blotear não, cara Pra por quê? Não tem minha vizinha aqui Dá voar ainda, entendeu? Não, pode bater Pode bater Porque eu vou comprar minha vizinha Que dá voar Eu vou tirar esse desse tipo de vida, cara Esse tipo de vida Como que vamos? Como que vamos? Pra essa tipo, corre Faltou oito cartas Se ela for a última do deck Não vai adiantar muito, né? Vou fazer que tem essa carta aqui Agora eu tinha esquecido Que é que eu tenho três Nossa Vai bater muito agora A gente pode ver essas duas Eu vou perder um de vida E vai dar um de vida Nossa Deu bastante ruim Deu bastante ruim Vou bater cinco aqui Sim Vigilância Será que não vai? Não vai? Vem, rapaz Não dá pra dar carrinho não Véio Vamos lá Que é o meu aluguzionário Aqui Pra aquele chunk Aquele chunk, né? Chunks Cheguei aqui Tá dando alguma coisa, né? Essa outra É isso mesmo? Que gg, né, galera? Falando nele, olha ele aí O que eu faço? Eu posso pagar um Toda vez que ele ataca Então a temperatura ganha Vou a mais Né? Essa altura do campeonato Não Não vai fazer muita diferença Não Ele tinha que ter vindo antes Pra poder ter Batido com a pima Entendeu? Batia com a pima Agora ele vai bater com esses dois aí Vigilância Na volta Terei que dar mais do que cinco Nele de dano Porque ele tem Um defensor aéreo ali Complicado, meu amigo Muito complicado Ele já vai me dar o remoto Não morreu Não é mesmo não conceder Quer saber? Quer saber? Conceder Que eu não aguento mais jogar esse jogo Cansado Cansei, galera Cansei Sendo bem sincero Eu vou tirar O que? Eu vou botar pra dentro Isso aqui, né? E vou tirar Aquele Wild Wanderer Que busca o terreno Não, Wild Wanderer Não é muito certo Tirar perto Que eu acho que não é com esse cara Mas Eu quero esses dois Combat Tricks Vamos pra dentro dele Não tem muito o que fazer Aquele tem Tem um negócio Da menos um E um dos criaturas Tudo aqui que quebra Um dos criaturas Que eu costumo Vou jogar um pouquinho diferente agora Talvez dando Mais o botão Dos marcadores Ao invés Botando um monte de cartas Entendeu? Vamos ver Eu poderia ter colocado aquele Assim Vou jogar primeiro Vou que passe a mão E vamos que vamos Só torcer pra comprar um Torcer pra comprar um Uma planíciezinha, né? Pra não zicar A boa Que eu vou jogar O maior Spiff Que aí na volta Eu baixo a cobra No próximo, né? E já tripulo ele Bateu um 2 No al E vamos ver Tentar ser mais agressivo Agora nesse jogo Primeiro que eu consegui Tirar bastante vida dele, né? Tirei bastante vida dele Mas Infelizmente É Complica Mas pelo menos a gente tem a A gente tem a Pima no próximo Então O problema é que a gente está com 5 minutos A gente vai perder esse jogo É isso aí Aguardando quanto tempo Ele tem 14 minutos ainda A gente só tem 5 Eu teria que jogar igual um louco Já vou 3 Beleza Se eu fosse ele Eu tocava aqui Não sei qual motivo Ele pode ter Ficado pensando sobre o Pensando que eu poderia ter aquela trick De desvirar Ficou uma jogada interessante Eu vou agora baixar a pima E eu vou Eu não vou Não vou botar coisa não Vou botar marcado nela A remoção dele é no custo 5 Ele ainda está no 3 ainda Então ela só vai Ela só vai Morrer daqui a 2 turnos Né não agora Tem mais 2 E o negócio agora É bater O problema é que ele pode Dar life trick aqui Mas aí Esse 2 turnos Ele bateu E matou ele Com a pima Ele pode ter aqueles tricks Da menos 1 Menos 1 E mais 1 Mais 1 Com certeza Eu vou perder na pima Eu prefiro que ele Que tomar 2 Entendeu Não correr esse risco E perder Ele vai ganhar 2 de vida Beleza Ganhar 2 de vida Beleza Mas toma 4 na volta E é isso aí Não resolvido Eu vou não bater Ah meu amigo Eu vou fazer o seguinte Ó É isso aí Vou botar o marcador Aqui Vai dar o fight aqui Se ele der menos 1 Mais 1 O mesmo jeito A minha vai ficar 4x4 Né Menos 1 Ele vai ficar Vai ficar 3x4 Se não tiver trick Combate trick Ó lá Vai ter Tá bom Ah pra dar Life Link Ok Menos mal Foi Minha tá com 2 de dano Então só atacar Eu não morro Desculpa acredito Que tá 5x5 Né Ele pode pagar 2 em resposta E botar 3 Será que vale a pena Perder Ah Vale a pena Eu acho que vale a pena Porque eu posso Baixar o tigre Na próxima Ele vai ficar Sem credito Nenhum Não sei se vale a pena Eu vou ter Eu tenho que ser agressivo Galera Tem que ser agressivo Eu não vou Não vou ficar segurando o jogo Só tenho 3 minutos Só Ativou né Fez o servo Foi isso Foi isso Eu vou bater Porque aí eu removo as 3 pedras dele Continuo com 2 Acho que eu não deveria ter feito isso não Pensando melhor Acho que eu não deveria ter feito isso não Mas tudo bem É a vida É a vida Pode deixar nos comentários Pode deixar nos comentários Que foi uma péssima jogada Pode botar aí Mas ela poderia tomar uma remoção De qualquer jeito Eu quero aqui achar o que? Uma mana branca Só isso Nossa Será que ele vai bloquear galera? E agora? O ruim é aquele negócio Que ele tem de voltar né? Nossa Obrigado Muito obrigado Vou fazer o servo né? Deixa eu ver se dá pra fazer tudo 1, 2 Dá pra fazer tudo Ah não Só tem uma mana branca Sem problema Certo Agora eu vou Dar o Krill aqui Meu Krill Ataque Fez Será que ele bloca? Se ele blocar É porque ele tem alguma coisa Pra pegar de volta Atenção Eu só tenho 2 minutos Galera pra ganhar E eu não vou ganhar É uma tristeza Esse negócio de tempo Eu podia ficar aí 13 minutos esperando aí né? Esse negócio de tempo aí Eu não entendo muito bem Do que funciona não galera Se alguém puder me explicar Alguém que jogue o mall Se é isso mesmo Se a gente Esgotar nosso tempo A gente perde Entendeu? É galera Ele não quis ser agredido Ele viu que o meu tempo Tá acabando Então ele não Não quer perder Entendeu? Provavelmente vai jogar Com o bicho agora Que retorna do cemitério Essa criatura É a única Único motivo Que eu acredito Olha lá Pegou a criatura E um Coisa Essa carta é boa galera Eu não vi essa carta jogando Eu achei bem interessante Bem interessante mesmo Agora é a vez do Tiger né? Como ele tá com tudo virado Então eu vou jogar logo ele E eu vou tacar com as duas também Nem nego Será que ele vai perder? Se perder perdeu Meu amigo Não tem essa Ainda tem outro Pra pilotar ali Ela vai bloquear Vai perder Ué? Aí tem Nossa Nossa cara Que estupidez galera Sabe ler em inglês? Vocês sabem? Eu não sei ler em inglês Entendeu? O first strike ali É golpe É iniciativa meu amigo Ensina pra esse menino gente Que ele pode ter feito Uma grande cagada Agora no jogo Porque ele não leu A iniciativa ali Ué? Não vai baixar nada? Que que é isso? Não baixou nada Pelo menos eu poderia ter Baixado esse bicho aqui né? Nossa Eu já tô vendo até a remoção Eu vou baixar ele Olha lá Vai dar remoção primeiro Ah garoto Não é bobo nem nada né? Ai caramba Não tem muito o que fazer não Meu bicho Não é bobo nem nada né? Acho que seja Vamos sair Ai cara Não fiz o crew cara Não fiz o crew Eu fiquei nervoso Por aquela jogada Estúpida Que eu fiz Fiquei muito nervoso Olha só Perdeu o jogo atual Mas também falta 26 segundos Já era Já era Mereci perder esse jogo Pela jogada estúpida Que eu fiz Vou não ter ativado O skyscraper agora Vai baixar tudo Que ele tem E é isso Mas eu posso continuar Batendo no alto Porque eu não vou ter tempo Né galera Ele tá passando aí Mais rápido que ele pode Outra fila Ok Vou botar mais um Mais um Vou dar o crew Ok Vamos atacar E eu vou perder o jogo Porque acabou meu tempo É isso aí galera Acabou meu tempo Acabou o jogo Achei isso muito chato Porque Eu achei pouco tempo Entendeu Ainda mais pra quem tá começando a jogar Você tem tão pouco tempo assim Pra aprender Mas pelo menos Eu ganhei aqui 3 boosterzinhos Então na coleção Foi uma vitória Uma derrota O deck dele Tava bem legal O primeiro game Rodou muito bem O meu no segundo Rodou legal Acredito que eu iria ganhar Se não tivesse que tempo Ele estava com 10 vidas Já ele não tinha feito nada Vamos ver se eu encontro Alguma coisa interessante aqui Não vem cartas raras Infelizmente Vem cartas comuns Incomuns Mas Dá pra gente de repente Montar um deckzinho Pauper Pra brincar Se eu consigo montar um deck Pauper Talvez eu traga Ué Que isso gente Vem uma carta rara aqui Isso eu não sabia Eu juro pra vocês Que eu não sabia Que tinha possibilidade De vir cartas raras Nesses boosters Eu abri os boosters até agora Que vem 5 cartas Eram apenas cartas incomuns Então Para meu agrado aqui Ganhei Tirei uma cartinha rara Olha só Que felicidade Ainda mais uma carta aqui De deck que eu jogo Eu jogo de BW E essa carta Tá no meu deck BW Deck físico né galera Então quem sabe Eu não posso montar Um deckzinho BW No mall também Pra trazer pra vocês Mais gameplays né Vamos abrir a última aqui Já que vocês Eu acho que travou galera Ai meu Deus Bem primeira vez que eu estou jogando mall Assim Uma das primeiras vezes que eu estou jogando mall Nunca ocorreu isso de travar Entendeu Gostaria do feedback de vocês Se o mall de vocês trava Deu uma travada legal aqui galera Se acostume isso aconteceu Se de repente é porque eu também estou gravando aqui O gameplay né Pode ser Que meu computador já esteja Coitado já Na No máximo Da capacidade dele Eu queria abrir esse último booster pra vocês Mas Tá demorando muito aqui pra voltar Então eu vou terminar esse jogo por aqui Eu agradeço a vocês Que ficaram até agora Vendo Queria o feedback de vocês Eu vi Vocês viram que eu fiz algumas jogadas erradas Algumas estupideiras Mas de repente Pode ser que eu tenha feito alguma coisa errada Que eu não tenha visto Então se vocês tiverem aí Alguma crítica Sugestão Algum feedback Pra me dar sobre o jogo Eu gostaria muito que vocês me dessem O espaço está aberto aí nos comentários Se vocês curtiram esse vídeo E querem ver mais Draft de Kaladesh No nosso canal Curtam aí né Compartilhem Pra poder a gente alcançar Cada vez mais galera E crescer aqui A nossa comunidade Do Diário Plane na Alta Eu vou ficando por aqui Quero deixar um grande abraço Pra todos vocês E fui galera